A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro É bom demais, é muito a curtição É vaquejada, é forró no jeito Eu levo a gata pro meio do salão Curtindo o som do meu paredão Antes da meia-noite tá lotado E lá na frente é a fila de carrão O mais barato é aquela Ferrari Que é da filha do meu patrão A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro É bom demais, é muito a curtição É vaquejada, é forró no jeito Eu levo a gata pro meio do salão Curtindo o som do meu paredão Antes da meia-noite tá lotado E lá na frente é a fila de carrão O mais barato é aquela Ferrari E é da filha do meu patrão A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro A onda agora é ser vaqueiro Beber o uísque e vodka com gelo E a mulherada cai no desmanteiro E o padrão tá derramando de dinheiro Minha vida complicou No altar da igreja Quando o padre falou Agora beija Minha vida complicou No altar da igreja Quando o padre falou Agora beija Se eu tivesse previsto Essa vida de cão Tá horrado sim Tinha dizendo não Ela era quietinha Tinha jeitinho de sonsa Casei com a gatinha Mas depois virou onça Tô limpando o chão E lavando panela Futebol na TV Futebol na TV acabou Só assisto novela Minha vida complicou No altar da igreja Quando o padre falou Agora beija Quando o padre falou Agora beija Minha vida complicou No altar da igreja Essa vida de cão Tá horrado sim Tinha dizendo não Tinha dizendo não Ela era quietinha Tinha jeitinho de sonsa Tinha copsar Tinha jeitinho de sonsa E me movendo Tinha jeitinho de sonsa E me movendo Tinha de mãos Quando o padre falou, agora beija Minha vida complicou, sua opa da igreja Quando o padre falou, agora beija Minha vida complicou, sua opa da igreja Quando o padre falou, agora beija Fala, fala, quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Eu gostava tanto de você, não sei porque você me abandonou Agora eu estou sofrendo, sentindo a falta desse amor Não sei porque você me faz sofrer, aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra das nossas noites de amor? Eu vou fazer um pedido para o sol, vou escrever seu nome na areia do mar Quero ver olhando em meus olhos, você falar que não me ama Fala, fala, quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama cara, cara Fala, fala, quero ouvir você falar que não me ama em minha cara Quero ouvir você falar que não me ama cara, cara E eu gostava tanto de você, não sei porque você me abandonou Agora eu estou sofrendo, sentindo a falta desse amor Não sei porque você me abandonou Não sei porque você me faz sofrer, aonde você for fala que eu vou Será que você não se lembra das nossas noites de amor? Eu vou fazer um pedido para o sol, vou escrever seu nome na areia do mar Quero ver olhando em meus olhos, você falar que não me ama Fala, 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 Caraca, quero ouvir você falar que não me ama caraca E seus férias do Oeste A sensação do bom beijo A mulher que eu amo foi embora de casa Procurei em todo canto e nada de te encontrar E a saudade já tomou seu lugar Acho que não tem volta, dessa vez acabou Jogaram praguem mim e parece que pegou Tá dando tudo errado, cê tá dando de amor Deixa comigo, resolvo isso Eu vou preencher esse vazio com cachaça Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Que é pra ver se essa dor passa E seus férias do Oeste A sensação do bom beijo A mulher que eu amo foi embora de casa Procurei em todo canto e nada de te encontrar E a saudade já tomou seu lugar Deixa comigo, resolvo isso Eu vou preencher esse vazio com cachaça Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Que é pra ver se essa dor passa Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Essa saudade tá pra me matar Mas hoje eu vou, eu vou Afogar ela com cachaça Que é pra ver se essa dor passa Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero Agora que eu tô rico Elas tão no meu pé Correndo atrás de mim Pra andar de santa fé Obrigado, prefeito Mazin Céus, freus, oeste No volume 2, hein Vai ser show, papai Hoje eu vou pra balada Arrebentar na pista Pra sentar na minha mesa Só capa de revista Só capa de revista Hoje eu vou pra balada Arrebentar na pista Pra sentar na minha mesa Só capa de revista Agora é minha vez Só ando com as pratecinhas É loura, é morena É tudo top de linha Agora é minha vez Só ando com as pratecinhas É loura, é morena É tudo top de linha Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero Agora que eu tô rico Elas tão no meu pé Correndo atrás de mim Pra andar de santa fé Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero Agora que eu tô rico Elas tão no meu pé Correndo atrás de mim Pra andar de santa fé Simbora, meu parceiro Almeida Simbora, Fabinho No volume 2 É pipoco, meu irmão Hoje eu vou pra balada Arrebentar na pista Pra sentar na minha mesa Só capa de revista Hoje eu vou pra balada Arrebentar na pista Pra sentar na minha mesa Só capa de revista Agora é minha vez Só ando com as pratecinhas É loura, é morena É tudo top de linha Agora é minha vez Só ando com as pratecinhas É loura, é morena É tudo top de linha Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero Agora que eu tô rico Elas tão no meu pé Correndo atrás de mim Pra andar de santa fé Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero Agora que eu tô rico Elas tão no meu pé Correndo atrás de mim Pra andar de santa fé Agora que eu tô rico Pego a mulher que eu quero Uma mão de uma de fusquinha Só ando de carro zero, agora que eu tô rico Elas tão no meu pé, correndo atrás de mim pra andar de santa fé Agora que eu tô rico, pego a mulher que eu quero Uma mão do mal de fusquinha, só ando de carro zero Agora que eu tô rico, elas tão no meu pé Correndo atrás de mim pra andar de santa fé Volume dois, volume dois Volume dois, volume dois A minha desculpa pra beber cachaça é briga lá em casa A minha desculpa pra beber cachaça é briga lá em casa É briga lá em casa A minha mulher é um amor de pessoa Sou eu que gosto mesmo de andar à toa Eu saio pra festa, chego de madrugada Só parar da briga e voltar pra beber cachaça Eu saio pra fora e sento uma feitinha em casa Tá só faça filé, aí tá feita bagaça A minha patroa logo chega e se arrumava Querendo me bater, eu saio pra beber cachaça A minha desculpa pra beber cachaça É briga lá em casa, é briga lá em casa A minha desculpa pra beber cachaça É briga lá em casa, é briga lá em casa É só no pisadão, é só no pisadão Ô, Luminos! Vamos se voa! É show! Se tô entediado, sem fazer nada Pego o celular e deixo no sofá da sala Só pra ela ver as conversas do WhatsApp Aí a briga tá feita e lá vou eu beber cachaça A minha patroa fala que eu não valho nada Fala que eu gosto mesmo de viver na farra Pediu pra escolher entre ela e a cachaça Amor eu vou tentar, mas não prometo nada A minha desculpa pra beber cachaça É briga lá em casa, é briga lá em casa A minha desculpa pra beber cachaça É briga lá em casa, é briga lá em casa A minha desculpa pra beber cachaça É briga lá em casa, é briga lá em casa Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Sempre que ignorava meus beijos e carícias Eu olhei tão perto e você longe de mim Você sempre foi prioridade em minha vida Não deu pra continuar essa melhor parte Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Sempre que ignorava meus beijos e carícias Eu olhei tão perto e você longe de mim Você sempre foi prioridade em minha vida Não deu pra continuar essa melhor parte Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Fui buscar o que eu não encontrei em seus braços E eu nem queria tanto assim Só buscava seus carinhos e abraços E você nem aí pra mim Vem pra cima com os pássaros do volume 2 Só na pisadinha É só na pisadinha Simbora o meu Simbora o meu parceiro Fabinho E ela tá doida pra fazer amor Volume 2 Quando a gente se encontra Uma explosão de sentimentos Toma conta da gente Tá na cara já não dá pra disfarçar Se assistir fica estranho É melhor deixar rolar Se eu segurar na sua mão Meu coração bate mais forte E bagunça minha mente E bagunça minha mente Aí me veio uma vontade De te beijar De te abraçar Tento ser forte Mas quem sou eu pra segurar Se eu segurar na sua mão Meu coração bate mais forte E bagunça minha mente Aí me veio uma vontade Aí me veio uma vontade De te beijar De te abraçar Tento ser forte Mas quem sou eu pra segurar Se eu segurar Eu vou te deixar Doidinha Doidinha Louca pra fazer amor Comigo Eu vou te levar Ao delírio Vou te deixar a perigo Eu vou te deixar Doidinha Louca pra fazer amor Comigo Eu vou te levar Ao delírio Vou te deixar a perigo Louca pra fazer amor Comigo Isso é o Sera do Oeste Show papai Quando a gente se encontra Uma explosão de sentimentos Toma conta da gente Tá na cara já não dá Pra disfarçar Se isso te fica estranho É melhor deixar rolar Se eu segurar na sua mão Meu coração bate mais forte E bagunça a minha mente Aí me veio uma vontade De te beijar De te abraçar Tento ser forte Mas quem sou eu pra segurar Se eu segurar na sua mão Meu coração bate mais forte E bagunça a minha mente Aí me veio uma vontade De te beijar De te abraçar Tento ser forte Mas quem sou eu pra segurar Se eu Eu vou te deixar Doidinha Louca pra fazer amor Comigo Comigo Eu vou te levar Comigo Eu vou te deixar Doidinha Louca pra fazer amor Comigo Eu vou te levar Ao deliro Vou te deixar A perigo Louca pra fazer amor Comigo Os feras do oeste A sensação do forró Nítio Essa é apaixonada, hein? Vai pra toda Vaqueirão No nosso Brasil Conheci uma menina Nas festas De vaquejada Untada em seu cavalo Em uma cela dourada É, roubava Touro bravo E o povo Se admirava A galera Olha pra o dia E o touro Na faixa Caia Eu, eu, ô Boiada Linda menina Em uma cela dourada Eu, eu, ô É minha amada Essa menina Que vai Tangendo a boiada É campeão de vaquejada Rainha do sertão Montada em seu cavalo Em uma cela dourada Correndo nas vaquejadas O vaqueiro gritando boi Mulher igual a essa Desse jeito ninguém foi Enfrentar e jogar o laço Até dominar o boi Eu, eu, ô Boiada Linda menina Em uma cela dourada Eu, eu, ô É minha amada Essa menina Que vai Tangendo a boiada É campeão de vaquejada Rainha do sertão Montada em seu cavalo Em uma cela dourada Correndo nas vaquejadas O vaqueiro gritando boi Mulher igual a essa Desse jeito ninguém foi Enfrentar e jogar o laço Até dominar o boi Eu, 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 ô Boiada Linda menina Em uma cela dourada Eu, 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 ô É minha amada Essa menina Que vai Tangendo a boiada Aô Minha vaqueira É só enchei e derramando Um abração todo especial Nosso amigo Fera do Oeste Obrigado, meu patrão Pelo convite Tomo junto e misturado Vale, vaqueirama Foi feliz seu coração Ela disse não do não Riscou seu chapéu na corrida da paixão E deixou triste chorando, lamentando de emoção Foi essa mulher de gado que ganhou meu coração Vou beber pinga no peito Pra sair da solidão Ei, 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 ô Boiada Linda menina Em uma cela dourada Ei, 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 ô É minha amada Essa menina Que vai Tangendo a boiada Ei, 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 ô Boiada Linda menina Em uma cela dourada Ei, 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 ô É minha amada Essa menina Que vai Tangendo a boiada Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vem matar minha saudade Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vem matar minha saudade Pode até demorar Mas eu vou te esperar Sei que vale a pena Amor igual ao seu não há Passe o tempo que passa Eu não vou te esquecer Quanta falta você me faz Cada dia mais e mais Em seus braços descobri O verdadeiro amor Suas mãos pelo meu povo Me deixava quase novo Vem matar minha saudade Não me deixe aqui sozinho Estou triste sem você Preciso dos seus carinhos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vem matar minha saudade Na, 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 na Vem matar minha saudade Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vem matar minha saudade Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na Vem matar minha saudade Isso é a cena do oeste, a sensação do forramento Pode até demorar, mas eu vou te esperar Sei que vale a pena, amor igual ao seu não há Passe o tempo que passar, eu não vou te esquecer Quanta falta você me faz, cada dia mais e mais Em seus braços descobri o verdadeiro amor Suas mãos pelo meu povo, me deixava quase louco Vem matar minha saudade, não me deixe aqui sozinho Estou triste sem você, preciso dos seus carinhos Na-na-na-na-na 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 Vem matar minha saudade Na-na-na-na-na 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 Vem matar minha saudade 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 Hoje eu vou sair, vou farrear Não quero saber de nada Só quero curtir e namorar Vou enterrar o pé na cachaça Hoje eu vou sair, vou farrear Não quero saber de nada Só quero curtir e namorar Vou enterrar o pé na cachaça Ela me deixou, foi embora E parte o meu coração Encontrou um novo amor Me deu um fora Eu fiquei na solidão Ela me deixou, foi embora E parte o meu coração Encontrou um novo amor Me deu um fora Eu fiquei na solidão Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Alô Torta do estúdio Aljo Lima Aquele abraço Hoje é dia de bebê e barriar Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Ela me deixou, foi embora E parte o meu coração Encontrou um novo amor Me deu um fora Me deu um fora Eu fiquei na solidão Ela me deixou, foi embora E parte o meu coração Encontrou um novo amor Me deu um fora Eu fiquei na solidão Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Hoje eu vou sair, vou barriar Não quero saber de nada Só quero curtir, me namorar Vou enterrar o pé na cachaça Vai Música 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 Música